E com a redução de impostos, juros em queda e dinheiro circulando na praça, o brasileiro está animado para as compras. Ainda mais em época de fim de ano e com as recentes medidas adotadas pelo governo. São eletrodomésticos com os preços mais baixos e financiamento acessível. Tudo para incentivar a economia e enfrentar o cenário de crise financeira no mundo. É um ambiente econômico que dá mais segurança ao brasileiro. A reportagem é de Paulo La Sálvia. Carros importados, geralmente mais caros que os nacionais. O imposto sobre produtos industrializados é 30% maior para veículos do exterior. Uma forma de garantir empregos no Brasil, como em outras áreas. É sobre uma base sólida que a economia brasileira se sustenta. No canteiro de obras, o Brasil também gera empregos. Ótimo remédio contra a crise financeira mundial. Raimundo sabe muito bem disso. Ficou cinco meses desempregado neste ano. Com dois filhos pequenos para criar, o salário mensal de mil reais como armador garante o orçamento de casa. Porque a gente está garantido, tem a feira do mês, né? Aí é um negócio muito garantido, é muito bom a gente ter o seu emprego fechado. É muito importante para a gente. Maximiliano também teve sorte. Chegou do Maranhão há seis meses. Entrou para esta obra em Brasília como servente e em pouco tempo foi promovido. Para quem quer trabalhar, tem muito emprego. Tanto aqui em Brasília, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, tem bastante emprego. A construção civil foi um dos setores que mais gerou empregos no país nos últimos cinco anos. E ajuda a manter, nas seis principais regiões metropolitanas do Brasil, quase 23 milhões de pessoas trabalhando, ganhando salário e consumindo. E quem não gosta de fazer uma comprinha? Com os juros caindo no país, muito dinheiro na praça, corte e redução de impostos para fogões, geladeiras, máquinas de lavar e tanquinhos, o consumo da população tende a aumentar. O que também é bom para a economia porque ela não para. Continua em movimento como as pessoas num shopping. A partir do consumo é que vem a geração de empregos. E é onde também você consegue sustentar um pouco também a própria economia. Nessa crise mundial que nós estamos passando aí, principalmente na Europa, você vê que lá está uma situação mais difícil do que a nossa. Graças a Deus nós estamos conseguindo suportar isso aí. E aí